O segundo mês de Versailles não foi para o canal, né? Não. Por que a gente não filmou, velho? A gente é muito desnaturado, né? A gente não, porque eu estou ocupada. Você poderia estar fazendo isso. Ah, tipo hoje. E eu estou com a palavra aqui. Você poderia usar essa sandália, porque é melhor que o sapato rosa. Mas eu nem fiz minha unha. Quem vai ver? E outra coisa. Nossa, amor do céu. Ó, verde coisa, velho. Você vai usar essa, amor. Não tem como. Aniversário da Gude. A Pia trabalha lá. Lógico que não. E aí? E o seu look? E olha ali se tem alguém ali. E o seu look? Ah, amor. Está cheio de homem na casa, né, velho? Amor, eu vou usar esse lenço aqui, ó. Como sutiã. Vê se tem alguém que eu vou passar correndo. Olha como ela quer passar correndo. Vai, rapaz. Olha ali. Só olha que eu... Viu, está tudo certo ali. Olha lá. Vai, 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 vai. E aí, mano? E aí, mano? Eu vou entrar sem... Olha lá, ele. Tudo bem? Gente, eu esqueci de vir com esse palco. Ah, não, 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 não. Não vai ficar aqui, não. Você não viu o bolo. Amigo, deixa eu ver. Amor, olha aqui. Você nem viu o bolo? Gente, velho. Tira onda demais. O pezinho, velho. E aí? Tudo bem? Beleza? Tudo lindo, velho. Tira onda sempre, né, velho? Nossa, amiga. Eu tô chocada. Eu não sabia que era assim a bag. Parece uma que tem aí. Que é minha, até. Ai, que linda. Minha que ia ser, né? Ah, é. Aqui é pirulita. Salvou, velho. Com bolsinha também. Olha como é que ela tá, gente. Caique e Rabelo. Amigo, teus doces tá ficando não, filha. Minha bolo, nada. Não sobra nada. E aí? Ah, meu Deus, eu vou matar vocês. Vai botar pro pé no pé todo mundo. Em nome de Jesus. Aqui, ó. Você sepou isso. Ah lá, velho. É, roxo. Bora, botão. Bora, bota também. Fica aí, boa. Você também. Lá, roxo. O outro vem de lá, lá, lá. Meio museu, porque eu não tô na rua, não fico com o pé de rua. Uma caulinha, pai, ó. Uma caulinha. Cuidado que esse cachorro é muito feroz. Gente, olha o golinho. É de verdade, Caique? A bolsa também? Aí, amor, não fica pra mim. A bolsinha não é de comer, viu? É de verdade? Não. Só a parte de baixo. Nada. De verdade, lógico. Você tá achando que a bolsa é de verdade, amor? Sério? Não, menino. Eu não achei que ela de verdade, não. Mas, tipo, sei lá. Ah, quer doce? Pra combinar com a minha. Arrasou. Arrasou mesmo. Ok, acaba com tudo depois, não? Bem melhor, né? Sally. Tô vontade de comer esse. Dá um tchauzinho pros seus fãs. Olha se não dá vontade de comer, velho. Que fã que eu tenho? Fica, né? Olha. Vamos aí. Olha a missão, subir esse morro, velho. Só aqui que tem esse morro, né, mano? Só. Pra aqui, né? Já faz lá. Pra visita nunca mais querer voltar, né? Fala aí, pai. Fala aí, firmeza. Bom demais. Ih, pega. Alguma coisa vai acontecer, hein, Matheus? Enquanto isso aí, ó. Vai. Vai entrar a corrente daqui pra cima. Mas, mesmo assim, eu acho, eu acho frágil. Eu acho que eu tive uma corrente de balanço. Não. Ó, deixa eu te falar. Porque o meu quatro não é largo? É. Então, eu botei uma travessa aqui pra você. Pra não ter uma coluna dentro desse, meu sapato. Ó, a coluna. Entendeu? Sim, velho. Mas você tá entendendo o tipo de balanço. Viu a coluna? Você tem que ver essa corrente aí, ó. Esse aqui é errado. Tem da corrente, tirada ali. Vai não ter guarda, hein, gente. Aí, bota um ali. Olha quem chegou aí, ó. Chegamos. Vai, Diana Mota. É, Lu, ó, gente. Ai, cara. Não me comprometa, daí. Ela não é nada. Que o voto é secreto. É secreto, viu? É secreto, né, Biel? É, é verdade. Qual o tema, Biel? Ela falou que não foi. A gente não ganha nada pra promover ninguém, né, Diana? Dá pra saber qual é o tema, hein? Dá pra saber, Biel? Qual é o tema? A pista, a pista, a pista, a pista. A pista. Ó, a dica. Ah, é? A dica. É, a dica, a dica. A dica. Qual vai ser o tema? Vem cá. Qual vai ser o tema? Agora, como é que o povo já sabe, velho? Fala pra mim. Eu? Foi você. Quem falou? Eu perguntei na Bigo. Todo mundo já sabia. Já sabe. Porque... Caique. Caique. Não. Porque o povo tá perguntando pra mim também. Não, porque falaram que foi Biel. Não, eu perguntei na Bigo. Eu falei, chuta um tema. Todo mundo, Gucci, 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 Gucci. Eu falei, eu achei. Só porque eu fui na Gucci, será, aquele dia? Não, o pai falou foi por causa do Biel. Tá vendo? Eu perguntei. O que que eu falei? Não sei, amor. Você dá cada um. Só por causa daquele sapatinho que eu postei no story, velho. Não, mas era masculino. Eu falei, até costa o útero. Lembra? Nada a ver. Eles chutaram e acertaram. Eles chutaram. É, quem tá jogando a culpa, eu acho que a culpa é de quem tá culpando os outros aí, viu, velho? Nada. Eu já perguntei. Mas como você ficou sabendo, Biel? Falei, tá bom. Olha lá, é, jogando na minha, velho. É, mais noção daqui da do grupo. Deixa eu ir. Tá bom, então fui eu. Não, mas a ideia foi minha. E esse boné? Deixou eu fazer um. Ela deixou eu fazer um, dia. Ela deixou eu escolher um tema. Esse é seu? É, ele que escolheu. Ai, que bonitinho. Vai ser o mais top. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá e já comprei o top. O macacão. Eu fui na Gucci e já comprei a roupa. Mas eu vou chegar com a roupa em casa, que a Thaís não vai ter o que falar. Aí ela amou. Você gostou do projeto? Gostou, já vi. Gostou? Já vi. A gente vê assim, parece que nem vai acontecer, né? Daqui a pouco vai tudo junto. Vai ficar. Eu vi. Muito foda o projeto, de verdade. Símbolo da Coupietra escrito no meio. Ficou muito legal, véi. Muito legal. Cadê o projeto pra gente mostrar aqui e depois mostrar pronto? O antes e o depois. O antes e o depois. Tá na edição lá que você falou. Ah. Vou botar o print aqui então na edição. Uber não tem Pix. Ah, meu Deus do céu. Pegar a cadeia de dinheiro e fazer o que? Sorte não. Sorte dele. Não tem dinheiro hoje, né? Porque se eu não tivesse dinheiro, eu ia pagar. Não, mas se nessa bolsinha aí não tiver dinheiro, eu mudo meu nome. Ai, meu Deus do céu. É rica? Essa aqui, ó. Os trocados, né? Os dois são ricos, na verdade, né? Quanto é? Ela tá muito animada hoje, gente. O cara sozinha, véi, ó. Ó, a Pietra lá, gente. Mano, você sabe que eu deixo, né? Já tô pronto, viu, porra? Hoje vai ser, tem uma moranguinha ou... Só tem o chinelo da Goutinho, então ele tem esse chinelo. Gabriel já tá... Amiga, ele já tá pronto porque ele só tem esse chinelo. É, o look pronto. O look do Goutinho já tem o da Goutinho, o morenho e o chinelo. Tá ótimo. Tá bom. O look, o chinelo que ele vai usar, ele já tá usando. Bermuda e regata é da Zara, tá bom. Mas preto não, bota uma branca aí, né? Pra dar uma clareada. É, não tem preto na paleta. Não, tô brincando. É, ó, é. Essa cor aqui do rosto. Gente, eu vou mostrar pra vocês tudo aqui. Você falou, oi, meu senhor. Ó, aí vai vir essa cadeira aqui. Chorou. Ah, isso aí. Oi, hein, que prazer. É, meu Deus. Sim, vai tirar a prazer. Tá, tá, tá. Só o Pietro. Mas nunca ganha nada. Vou cortar. Porra, velho. Gabriel, velho. Ai, aqui, ó. Ó a felicidade dos trabalhadores. Tá vendo? Tá vendo? Ah, tá tomando remédio. Aí, meus trabalhadores brasileiros. Oi. Ô, velho. Vamos fazer até um vídeo, velho. Ô, merda. Como é que bota pra Bahia desse jeito, ó. Filma lá. Ô, meu Deus. Só esperando a vida. Ó, só a minha. Bandoais, hein. Filma o servente ali, ó. Sem dúvida. Ô, velho, vai. Servente pra mim. Eu sou um profissional aqui na obra, né? Ó, ó o patrão trincando com ele. É o que, Jorge? Ajudante do servente. Ajudante do servente, caralho. Obrigado, patroa. Obrigado, patroa. Tá de maravilhosa. Dia lindo. Dia lindo. Maravilhoso dia 19, aí, de outubro, aí. Ó, dois minutos, tudo, gente. Achei, tá um mês, hein? É. Um mês? Um mês que vem vai ser... Vamos aí, viu? Jardinha, viu, aí, ó. É a budzinha. Vamos lá, vamos botar lá. Ó. Tchau, tchau. 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 Caraca Não tem ferida Cadê Felipe irritada? Estrela E a minha? Vai fazer minha hoje? Uma makezinha? Pra não ficar tão pra trás nas fotos Tu nunca vai ver? Não, hoje eu vou querer Então adianta tu? Ela me deu já Gente A outra agora vai fazer uma mesa aposta É mesmo Faz nada Só fala Aí conserta uma folhinha ali E fala que decorou Ó gente Aí depois põe Vai de Ana Mota É, também acho É claro Quem pagou o McDonald's? Então Olha aqui gente Não, é sério Eu nem mostrei pra vocês como ficou Pera aí Pode É, fica mexendo É Mais trabalho Que mais trabalho Vai pertinho Agora fica aqui Vou Ai gente, tá lindo Nossa E os balões não terminam ainda não, tá? Sabe que é os balões? Mamãe, você tá linda, é? A gente tá aqui A gente tá aqui Ela tá com sonho Ei, soninho Ó a roupinha, véi Toda de Gucci Lá, ele Bichinho de vergonha Bichinho de vergonha Tá rindo? Tá, é De vergonha Bichinho da nada Bichinho da nada Bichinho da nada Bichinho da nada Tá voltada Ela quer dormir Ela tá morrendo de sono Tá, ok Não, meu Que look é esse, cara Na moral Olha lá Comer na mão Muito linda Tá certo aí? Ligou? Ligou Peraí Deixa eu ver só A luz Tá na amarela Aí Aí bota assim Pra ficar claro Deixa eu só Tá no tio Tá no tio Tá no férmulo Tá nas suas mãos Oi Agora vai Vamos ver A gente vai Vai olhando Vamos, velho Vai, velho É, velho Vamos, velho É tipo assim Vídeo bem Pega da coração Pega a gente Bate palma Vai, velho Vai, vou te ver Começou, hein Ah, pituca Vai, pituca Ela tá revoltada Giovanga Charutinho Colegado gigante Oi, pituca Oi, pituca Olha, putiu Olha, putiu Oi, pituca Olha, putiu Oi, pituca Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu tô voltando, gente Eu tô voltando Oi, gente Eu tô voltando Então, só consigo te passar Vou colocar o que eu te passo Passa um minutinho Passa um minutinho